Olá, meu amigo, minha amiga, mais uma vez nos encontramos para estudar a Palavra de Deus. Tenho uma grata satisfação de compartilhar com você esse momento. A luz da Palavra de Deus brilha sobre nós, está à nossa disposição. E a lição da Escola Sabatina é o guia que nos leva à Palavra. Obrigado por que você está aí, não somente apreciando esse material, mas tenha compartilhado esse material com seus amigos e familiares. E você sabe a importância desse ato simples. Pode parecer muito insignificante, mas tem um profundo significado. Por quê? Porque a Palavra de Deus é espalhada como folha de outono. E as pessoas que encontram a Palavra de Deus encontram a esperança, encontram a oportunidade de salvação, encontram a porta aberta do céu. Obrigado por ser esse colaborador. Você já conhece o nosso canal lá no YouTube? Se inscreva no canal, acione o sininho, porque todos os dias nós postamos lá um comentário da lição da Escola Sabatina. Ativar as notificações, você vai ser avisado e avisada de quando os próximos vídeos serão postados. Tá bom? A chuva está caindo. Isso é um prenúncio da chuva do Espírito Santo no nosso coração. Amém? Vamos juntos, compartilhando a nossa vida. Bom, o que é igreja? A palavra igreja tem o seu significado mais profundo na experiência dos primeiros discípulos que compunham a igreja de Cristo aqui nessa terra. A igreja era formada justamente nos lares dos seus discípulos. Não havia uma instituição que servisse de base para a missão naquela época. Eles tinham somente as casas uns dos outros. Pois é ali naquela casa, naquelas pequenas comunidades, onde a fé do Evangelho era vivida na sua intensidade. Ali eles oravam com muito mais fervor. Eles se apoiavam mutuamente, se aconselhavam, se ministravam. E não havia, conforme o registro de atos, não havia entre eles necessitados, porque eles se amavam de verdade. Essas pequenas igrejas, essas pequenas comunidades eram as primeiras escolas do cristianismo que estavam nascendo. E elas se tornaram, de fato, um modelo eficaz de uma educação que tem sucesso. A Bíblia fala, que Paulo escreveu aos romanos, no capítulo 12, no versículo 2, que eles não deveriam se conformar com esse século, mas deveriam se transformar pela renovação da mente para que eles pudessem experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E onde que essa transformação acontecia? Adivinha? Nos pequenos grupos, nas pequenas comunidades. Quando eles não somente viviam a pregação do Evangelho, mas como eles se doavam uns aos outros para que a felicidade fosse uma realidade comunitária, uma realidade para todos. É significativo saber que Deus tem esse intento e esse objetivo para mim e para você também. Nós não devemos somente compartilhar o Evangelho com as pessoas. Nós não podemos somente compartilhar as respostas às perguntas que nós fizemos, mas devemos, inclusive, compartilhar nossa própria vida para com os nossos amigos e irmãos. Veja o que Paulo, veja o testemunho de Paulo e o que ele escreveu em 1ª Terceira Licença, capítulo 2, versículo 6 a 8. E você vai ver exatamente esse sentido. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção. Todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos, não somente o Evangelho, mas igualmente a própria vida, por isso que vos tornastes muito amados de nós. Você percebeu aí as palavras de Paulo? Estávamos dispostos a entregar a nossa própria vida para vocês. Agimos no meio de vós de maneira carinhosa, por isso vocês nos tornaram muito amados de nós. Olha, são palavras profundas, de um pleno significado. Mas quando você vê a vida de Paulo, você percebe que ele viveu, de fato, a intensidade dessas palavras. Meu amigo, minha amiga, Deus chama você e a mim para que possamos viver exatamente essa realidade. Que possamos ser amigos e amar os nossos semelhantes com tal intensidade. Que se preciso for, sejamos dispostos a entregar a nossa própria vida. Quando isso acontecer, certamente viveremos uma igreja ideal dos sonhos de Deus e daremos ao mundo, claro, daremos ao mundo um testemunho eficaz, eloquente, que não pode ser, de maneira nenhuma, contrariado. Essa é a essência do Evangelho. Jesus disse lá em João 15, que não há amor maior do que esse, de alguém dar a vida por seus amigos. Deus chama você e a mim para que possamos viver essa intensidade. Pastor, como que eu vou dar a vida para alguém que não gosta de mim? Como que eu... Amigo, deixa eu dizer uma coisa. Essa não é obra sua, não é obra minha. É obra do Espírito Santo em nós. Se você não vive isso e quer viver, Deus vai te habilitar para fazer assim. Eu quero dizer para você, se você busca a salvação e busca o Espírito Santo se colocar à disposição dele, você vai viver assim. Esse é um resultado natural de quem vive com Jesus e quem vive buscando o Espírito de Deus. Mais cedo ou mais tarde, haveremos de manifestar esse desejo e haveremos de manifestar essa intenção no nosso coração. Por isso, pergunte a si mesmo que tipo de testemunho você está sendo para o mundo. Como disse nosso querido pastor Rodrigo Silva, nós somos a única Bíblia, talvez, nós somos a única Bíblia que as pessoas estão lendo por aí. Essa intensidade de amor e comprometimento entre irmãos é o testemunho que o mundo quer ver na igreja, quer ver na sua vida e na vida da sua família. Também na minha vida e na vida da minha família também. Que Deus nos abençoe para tanto. Para isso, precisamos orar e buscar mais do Espírito Santo. Então vamos começar com essa busca agora. Ora, ore comigo. Querido Deus e Pai Celestial, queremos lhe pedir a Tua bênção, agradecer ao Senhor por nos estar disposto a nos abençoar. Queremos pedir que o Senhor, através do Espírito Santo, venha e renove a nossa mente para que possamos experimentar qual seja a boa, agradável e santa vontade do Senhor, a fim de que não haja dúvida de que caminho devemos seguir. Pai amado, assim como a chuva que cai nesse momento, caia sobre nós como chuva que rega nosso coração, a chuva do Espírito Santo. Nos abençoe nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você. Espero você ansiosamente amanhã para terminarmos a nossa semana com mais um Estudo da Palavra. Que Deus te abençoe. Aproveite bem o seu dia. Timento da Palavra Timento da Palavra Timento da Palavra Tchau, tchau.